Um espaço exclusivo para o homem agora no posto de cabelo estética, porque agora em anexo tem a barbearia Dom Marco. Aproveita, vem aqui e você vai ter o seu momento. O cliente vai ter o momento dele, barbateria com esfoliação, cortes diferenciados, bem top mesmo, cara, um som ambiente. Legal, uns vídeos legais, olha, tem ainda pé e mão, tem depilação masculina feita por homem, exclusivo aqui da barbearia Dom Marco, em anexo a posto de cabelo estética, que você já sabe, deixando as mulheres mais bonitas e agora também para os homens. Marca aí, vai, Anitta Garibaldi, 44, bem no centro de Araçatuba, sala 10, telefone 3621 1430 e tem o WhatsApp, marca aí, 99630 7655 Dom Marco, barbearia, agora também aqui em anexo na posto de cabelo estética. Aproveita.